Salve família da Licurse Garage, aqui é Marcelo Licurse, se você não é inscrito no canal se inscreva, deixa o like e ative o sininho de notificações. Hoje a gente vai para mais um vídeo do Gol Quadrado, reformando o interior dele. Hoje no vídeo, na parte 2.2, eu vou estar mostrando um pouco do andamento que a gente teve, passar o Prime Automotivo, depois a gente teve que fazer algumas limpezas, retirar algumas outras coisas que tinha no carro. E também o próximo vídeo, a parte 2.3, que já está pronta também, vai sair também em seguida com essa parte 2.2. E vai estar a cor que a gente escolheu para o veículo, para o interior. E acompanhe aí que está show de bola! E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal